O que é preciso Fazendo o que é preciso Num momento verdadeiro Deixando também um beijinho Ao José Carlos Monteiro É que hoje está de parabéns Ele é um homem hilariante Deixar também para falar Da tua terra de Amarante Para falar do São Gonçalo Eu sei, mas também soubeis São Gonçalo de Amarante Casai-me que bem porreis Dizem que tenho teias de aranha Naquele sítio que vós sabeis Mas três, mais três dá seis Mas três, mais três dá seis Diz que é o momento importante Das festas de São Gonçalo Que é nas terras de Amarante Mas um aviso importante Que eu não quero ser o primeiro E diz que é como o morado Olha no mês de Janeiro Eu sei que és verdadeiro Eu sei que és verdadeiro Eu sei que és verdadeiro E também és do meu agrado Eu estive a reparar Na soninha ao bocado Que estava com as mãos nos doces E havia-lo bem recheado Até fico descontrolado Até fico descontrolado Com o que me vai no pensamento Aquilo que as mulheres dizem Oh Jorge, eu não aguento Vamos fazer um acordo Que eu sou moço com talento E vamos ir ao São Gonçalo É um bom procedimento Diz que é no 10 de Janeiro A data do seu falecimento Já vi que tens conhecimento Já vi que tens conhecimento Olha bem e eu venha linho São Gonçalo de Amarante Que é feito de pau de pinho Que te dê força lá em tudo Como os porcos têm no cozinho Brincadeira, seu alinho E temos muita capacidade Vou-vos deixar um beijinho Para ti um abraço de amizade Já toda a gente o sabe Vimos cumprir com o nosso papel Da Cláudia, do Chibinha e do Tiago Para a Sónia e para o Jorge Gabriel E já está E aí A Sónia e para o Jorge Gabriel E aí E aí A Sónia e para o Jorge Gabriel E aí E aí